Olá pessoal, essa é a resolução da nossa 25ª lista dirigida. Se você quer ter acesso a essa lista, todas as listas desse ano e também as 48 listas do ano passado é muito simples. Basta você clicar aí no link que está na descrição do vídeo, entrar lá no nosso grupo e baixar todo o material que você julgar que é necessário para a sua preparação. Para essa lista de hoje eu separei alguns temas bem importantes e que tem muita chance de aparecer na prova do Enem. A primeira questão é uma questão sobre análise combinatória, mas que envolve a ideia de combinação com repetição. Então se você tem dificuldade aí em análise combinatória é muito importante que você assista essa aula, porque eu tenho certeza que eu vou te ajudar a pensar a matemática de uma maneira diferente. Tem também uma questão sobre combinação simples, mas qual o número de candidatos é igual ao número de vagas e você tem que ficar muito atento na hora de resolver. E para fechar, tem uma questão sobre áreas de figuras planas, misturando a ideia de área de triângulo com área de trapézio. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, porque eu tenho certeza que até a prova do Enem eu ainda vou trazer muitas dicas que vão te ajudar a aumentar a sua nota. Eu sou Juliana Rezende, professora de matemática, e eu vou com você até a prova. Ludmila é gerente de uma mercearia e ao visitar um atacado se deparou com quatro marcas diferentes de café, todos comercializados com a mesma quantidade de pó. Para suprir as necessidades de seu comércio, a gerente vai adquirir 36 pacotes de café, de modo que ela compre pelo menos cinco pacotes de cada marca. Considerando essas informações, o número de maneiras distintas de essa gerente comprar os pacotes de café é dado por. Olha, gente, aqui é claramente uma questão de análise combinatória, mas a gente vai ter que tomar bastante cuidado, porque é um tipo diferente de questão e tem uma restrição diferente, que a gente tem que tomar muito cuidado também. O Enem já cobrou isso e pode voltar a cobrar, então é muito importante que você consiga entender como é que funciona o processo aqui. O meu medo aqui é que o aluno nem consiga entender o tipo de problema que está envolvido, porque a resolução em si vai ser relativamente simples. O problema é você saber do que se trata. Vamos tentar entender a ideia aqui. Eu não sei, vamos imaginar que são quatro marcas de café. Imagina que tem lá a marca A, a marca B, a marca C e a marca D. Entenda, eu não sei quantos pacotes de café da marca A essa gerente vai comprar, eu não sei quantos pacotes da marca B, nem da C e nem da D. Mas entenda, somando tudo que ela comprar do pacote do café A, mais a quantidade de pacotes do B, mais C, mais D, tem que dar o total de pacotes de café que ela vai adquirir. Ah, Ju, mas tem uma restrição aqui de pelo menos cinco. Eu sei. Calma aí que a gente vai chegar nessa parte, tá? Primeiro, eu quero te mostrar o caminho. Então, talvez até a resolução fique um pouquinho mais longa, mas é para você definitivamente entender como é que você faz para distinguir os tipos de problema de análise combinatória que pode aparecer para você. Primeira coisa que eu preciso que você entenda. Você tem que ler esse problema, e só de ler esse problema, perceber que a ordem não é um fator importante. Ah, Ju, como é que eu vou fazer isso? Você vai se colocar na situação. Imagina que você é a pessoa responsável por comprar esses cafés. Entenda, você pegou lá a quantidade de café que você queria de cada marca, colocou dentro do carrinho. Você vai ao caixa agora pagar. Imagina, se você é uma pessoa super organizada, que tenta ajudar a pessoa do caixa, né? E coloca assim, ó, aí eu vou colocar todos os cafés da marca A juntos, todos os da marca B juntos, todos os da marca C e todos aqueles da marca D juntos, separadinho. Se você fizer isso, é lógico que a pessoa do caixa vai ter mais facilidade para passar a sua compra. Porque ela vai contar lá, vai digitar e vai ser mais rápido. Mas vamos supor que você não se preocupou com isso. Se você simplesmente foi jogando os cafés dentro do carrinho e na hora de passar também, você foi pegando do jeito que deu na sua cabeça lá. Você foi pegando eles de forma muito aleatória. Aí primeiro passa um do A, depois passa um da marca B, depois passa dois do C, três do D, depois volta a passar mais um do A. Então, você não estabeleceu uma ordem ali. Entenda, se você passou os pacotes de café na ordem, ou se você não passou eles em ordem, o resultado final não vai alterar. Por exemplo, se dentro do seu carrinho tem dez pacotes da marca A, não importa se você passou todos eles juntos ou se foi tudo misturado. No final das contas, você terá comprado dez pacotes da marca A. Então, é isso que eu preciso que você entenda. A ordem aqui não é um fator importante. Quem me acompanha aí sabe, né? Quando a ordem não é um fator importante, você já tem que automaticamente pensar em combinação. Ju, eu tenho muita dificuldade em análise combinatória. O que eu faço? Primeiro passo, assistir ao curso completo. Vou deixar aqui na descrição do vídeo uma playlist com um curso completo sobre análise combinatória e probabilidade. Então, o primeiro passo é esse, tá? Porque aí eu tenho certeza que você vai começar a enxergar a análise combinatória de um jeito diferente. Aí, beleza, né? Vai ser combinação. Pois é, mas e aí? Como é que a gente vai fazer para resolver isso? Tem um detalhezinho a mais aqui. Por quê? Porque aqui é uma combinação, só que com elementos repetidos. Por que é que é com elementos repetidos? Eu posso comprar, não sei, cinco pacotes da marca A, dez pacotes da marca B. Então, eu posso repetir as marcas. Então, não vai ser uma combinação simples. Vai ser uma combinação com repetição. Como é que a gente faz para resolver um problema de combinação com repetição? Existe uma fórmula pronta. Se você quiser usar essa fórmula para resolver o seu problema, tudo bem, quem sou eu para julgar quem quiser usar a fórmula? Pode usar a fórmula. Eu recomendo? Não. Por que que não? Porque eu penso numa construção da análise combinatória de forma diferente, nada muito engessado. Eu preciso que você aprenda a análise combinatória para que você consiga resolver qualquer problema sem depender de fórmula e sabendo exatamente que estratégia usar em cada tipo de problema. Mas se você quiser usar a fórmula, tudo bem. Só não esquece que a fórmula por si só, ela não resolve o problema, porque se tiver alguma restrição, não é simplesmente chegar usando a fórmula, não. E esse caso aqui tem restrição, e aí eu vou ter que te mostrar como é que nós vamos fazer para resolver isso. Qual que é a restrição? Tenta imaginar. Imagina que a dona da mercearia falou assim, ó, vai lá, compra 36 pacotes para mim. Mas, ó, traz 5 de cada marca, porque os meus clientes gostam de variedade. Então, traz pelo menos 5 de cada marca. O resto, você escolhe do jeito que você julgar lá, que é melhor, tá? Mas traz 5 de cada marca para mim. Então, tenta entender, de novo, se coloca na situação. Você não pode deixar isso de forma aleatória, tipo, você não pode sair pegando café de qualquer jeito na prateleira. Se tem uma determinação, que é de levar pelo menos 5 de cada marca, o que você tem que fazer? A primeira coisa que você tem que fazer é, você vai lá, pega 5 da marca A, coloca dentro do carrinho. Pega 5 da marca B, coloca dentro do carrinho. Depois, 5 de C e 5 de D. Na hora que você faz isso, coloquei 5 de cada um no carrinho. A restrição acabou. Você já vai cumprir a sua restrição. O que eu preciso que você entenda? Depois dela fazer isso, de colocar 5 de cada marca, aí, observa, 5 de cada marca vai comprometer 20 pacotes. Então, 20 pacotes já tem marca pré-definida, né? Depois disso, se ela quiser, está faltando ela pegar 16, né? Se ela quiser pegar os 16 todos da marca A, está ótimo. Se forem todos da marca B, está bom também. Ah não, Ju, ela vai pegar mais 4 de cada. Tranquilo. Depois que ela garante a restrição, ela pode fazer o que ela quiser. É isso que eu preciso que você entenda. Tá, mas, como é que a gente faz para resolver isso na prática? Então, eu gostaria que vocês entendessem isso como sendo uma equação. E o nosso objetivo é descobrir quantas soluções inteiras e não negativas a equação possui. Mas não essa equação original, porque essa equação original seria sem nenhum tipo de restrição. Aqui a gente vai ter restrição. Então, entenda. O que eu vou fazer aqui, você não precisa fazer, tá? Porque demanda muito tempo. Mas, tenta imaginar. Quanto de cada marca de café essa pessoa vai levar? Então, para começo de conversa, ela vai levar 5 de cada marca. Agora, além desses, pode ser que ela leve mais de cada um. Por exemplo, ela vai levar mais A pacotes da marca A, mais B pacotes da marca B, C pacotes da marca C, e D pacotes da marca D. Entenda. Você não precisa fazer esse esqueminha, tá? É só você pensar. Se eu já comprometi 20, o resto que eu vou levar aqui, junto, tem que dar 16. Entenda. Os pacotes a mais da marca A, mais os pacotes a mais da marca B, da C e da D, juntos, tem que dar os 16 pacotes que estão faltando. Ju, não entendi o que você fez. Então, eu peguei 36, que era o total, e tirei os 20 que já estão comprometidos. Então, o meu resultado aqui vai ter que dar 16. A nossa tarefa, então, se resume a descobrir quantas soluções inteiras e não negativas essa equação aqui possui. E como é que a gente faz isso? Pois é, eu gosto de usar uma estratégia que é muito, muito boa e que você fica, você começa a pensar nisso usando a ideia, umas ideias que a gente já conhece, e aí você não fica dependente de fórmula. Eu gosto de pensar o seguinte, aqui eu tenho 16 objetos, são 16 pacotes de café, e eu quero dividir aqui em 4 marcas. Você não precisa desenhar aqui 16 bolinhas. Eu vou desenhar porque eu estou explicando. Talvez esse seja o seu primeiro contato com uma questão desse tipo, e eu acho que usar essas bolinhas aqui pode ajudar muito na compreensão. Na prática, a gente simplesmente pensa quantos símbolos a gente vai ter, tá? Mas observa, imagina que eu tenho aqui 16 bolinhas. Eu tenho 4 marcas. Para eu separar essas soluções, eu vou usar 3 barrinhas. Ju, como assim? Entenda, imagina uma situação desse jeito, se eu coloco essas barrinhas, eu separo aqui, como são 4 incógnitas, usando 3 barrinhas, eu vou separar o meu resultado em 4 regiões. Entenda, isso aqui é uma solução inteira não negativa dessa equação. Imagina, o A aqui no caso seria 3, o B aqui seria 5, o C seria 6 e o D seria 2. Então, tenta imaginar, A igual a 3, B igual a 5, C igual a 6 e D igual a 2 é uma solução dessa equação. Confere, 3 com 5 dá 8, 8 com 6 vai dar 14, 14 com 2 dá 16. Mas não é a única solução. O que eu preciso que você entenda é, se eu trocar essa barrinha de lugar com essa bolinha, vai mudar a minha solução. Ah, Ju, não entendi. Tenta imaginar, eu vou tirar essa barrinha daqui e vou colocar essa barrinha aqui, eu troquei de lugar. Que solução que seria essa aqui agora? A igual a 2, B igual a 6, C igual a 6 e D igual a 2. Então, o que eu preciso que você entenda é, quando a gente troca bolinhas e barrinhas de lugar, eu vou gerando soluções diferentes. Como o meu objetivo é justamente descobrir quantas soluções inteiras e não negativas essa equação possui, eu tenho que tentar descobrir de quantas maneiras esses elementos trocam de lugar entre si. E isso a gente já sabe fazer. Como é que você faz? Entende. São 16 bolinhas e são 3 barrinhas. Então, no total, eu tenho 19 símbolos. Para resolver isso, eu posso usar duas estratégias. Eu posso deixar indicado, como foi o caso que aconteceu aqui, ou eu posso querer fazer a conta, só que daria uma conta muito grande. Mas, são duas possibilidades. Caso você queira achar a resposta, chegar num valor, eu te aconselho a pensar usando a ideia de permutação com repetição. Entende? Isso aqui é como se fosse um anagrama. Mas, é um anagrama, é uma palavra que teria 19 letras. Entenda. Se fossem 19 letras distintas, o resultado seria 19 fatorial. Mas, tenta entender. Quando as bolinhas trocarem de lugar entre si, não vai mudar o agrupamento formado. Como são 16 bolinhas, eu venho aqui e divido por 16 fatorial. Quando as barrinhas trocarem de lugar entre si, por exemplo, se essa barrinha trocar de lugar com essa, não vai mudar o símbolo, o anagrama formado. Então, eu divido também por 3 fatorial. Se você tem acompanhado aí as listas dirigidas, você sabe. Não importa qual seja o motivo. Se você quiser impedir que elementos troquem de lugar entre si, você divide pelo número de maneiras que eles trocam de lugar entre eles. E aí, a nossa resposta ficaria desse jeito. Ju, mas não tem essa resposta sim. Então, é porque ele quis, ele, no caso eu, que fiz a questão, eu quis deixar a resposta indicada. E aí, como é que a gente faz isso? É fácil também. É como se você imaginasse que aqui a gente tem 19 lugares. Repara, 16 lugares para as bolinhas e 3 lugares para as barrinhas. O que acontece é, se você escolher, imagina, se tem lá 19 lugares, se eu escolho 3 lugares para colocar as barrinhas, eu automaticamente escolhi 16 lugares para colocar as bolinhas. Então, isso aqui é combinação de 19 para escolher 3 ou combinação de 19 para escolher 16. Só que a gente não costuma escrever assim porque esse jeito aqui, são combinações complementares. Esse jeito que está aqui é muito mais simples, né? Então, por isso que a gente marca combinação de 19 para escolher 3. Ah, Ju, e se eu não soubesse essa ideia? Então, você poderia desenvolver aqui para ver qual delas que daria esse resultado. Mas é muito importante que você entenda, imagina, são 19 lugares. A hora que eu escolher os 3 lugares que eu vou colocar as barrinhas, só me restam os 16 lugares para eu colocar a bolinha. Por isso que eu posso fazer combinação de 19 para escolher 3. Qual que é o meu maior medo numa questão como essa? Como eu falei, meu maior medo é o aluno não perceber que se tratava de uma combinação e pensar assim, ah, Ju, já sei, eu tenho que comprar, eu garanti lá que tinha 5 5 marcas, 5 pacotes, né, de cada marca, então eu tenho que escolher 16. Aí eu penso, fácil, para o primeiro que eu vou escolher, eu vou ter 4 opções, ou A, ou B, ou C, ou D. Para o segundo, 4 opções. Para o terceiro, 4 opções, já que pode repetir, depois para o quarto, 4 opções, e assim por diante, até o décimo sexto que seria 4 opções. Aí a pessoa imagina, 4 vezes 4, vezes 4, 16 vezes, vai ser 4 elevado a 16. E aí a pessoa vem aqui e marca feliz a letra D. Está errado. Por que está errado? A gente só poderia usar essa ideia se a ordem fosse um fator importante. A ordem não sendo um fator importante, eu não posso usar. Ah, Ju, mas me dá um exemplo aí que a ordem seria importante. Por exemplo, imagina que a pessoa vai fazer uma prova, a prova tem 16 questões, cada questão tem 4 alternativas, A, B, C e D. Aí ele pode perguntar, de quantas maneiras distintas é possível marcar o gabarito dessa prova? Entende? Para a primeira pergunta, você pode marcar A, B, C ou D. Quatro possibilidades. Para a segunda pergunta, quatro possibilidades. Para a terceira, quatro e assim por diante. O gabarito de uma prova é óbvio que é uma coisa que a ordem é um fator importante. E aí seria 4 elevado a 16. Mas aqui a ordem não importa. Ah, Ju, mas como é que eu ia saber que a ordem não importa? Se colocando na situação, pensando num resultado e vendo se trocar elementos de lugar faz ou não faz diferença. Se você tem problemas com análise combinatória, eu te convido fortemente a assistir o nosso curso de análise combinatória e probabilidade sem fórmula. É de graça. Tem a playlist que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. É só você maratonar que eu tenho certeza que a maneira como você enxerga a análise combinatória vai mudar, tá? Vocês vão reparar que foram os primeiros vídeos que eu gravei aqui para o canal. O canal não tem muito tempo. E o áudio não é muito bom, a imagem não é muito boa, mas o conteúdo é excelente. Por isso que eu nunca tirei esse curso do ar. Ele já ajudou centenas de alunos a aprenderem análise combinatória de uma forma muito mais consistente e sem usar uma fórmula sequer. Então não deixa de assistir não, tá? Agora, ficou alguma dúvida? Tem alguma coisa aqui que não encaixou muito bem? Deixe o seu comentário que eu volto aqui para te ajudar. Vamos dar uma olhadinha na segunda questão que também é de análise combinatória e também é de um caso especial. Vamos ver. Um grupo de turistas composto por 12 pessoas ao chegar a uma pequena cidade procurou uma pousada para passar a noite antes de seguir viagem rumo ao litoral do estado. No estabelecimento, os viajantes foram avisados que só há três quartos com capacidade para três, quatro e cinco pessoas, respectivamente, disponíveis naquela noite. Dentre os viajantes, há três irmãos, Guilherme, André e Bianca, que gostariam de ficar no mesmo quarto. O número de maneiras desses hóspedes se hospedarem de modo que esses três irmãos fiquem juntos é... Vamos lá. Tenta entender a ideia. A gente tem um hotel, uma pousada. Nessa pousada, tem três quartos disponíveis. Só que esses quartos têm capacidades diferentes. Tem um quarto com capacidade para três pessoas, tem um quarto para quatro pessoas e tem um quarto para cinco pessoas. Entenda. Vai ter lugar para todo mundo dormir. Por quê? Porque são, de fato, doze vagas. Três com quatro dá sete. Com cinco vai dar doze. Só que o que vai acontecer aqui? Eu preciso que três irmãos fiquem juntos. Aí, toma cuidado para você, eventualmente, não confundir isso com problema de fila. Lembra, numa fila, a ordem é um fator importante. Isso aqui não é um problema de fila. Ah, Ju, como é que você sabe que não? Entenda. Imagina lá, tem o quarto um que tem lugar para três pessoas. Tem o quarto dois que tem lugar para quatro pessoas e tem o quarto três que tem lugar para cinco pessoas. Imagina, se eu pego os três integrantes desse quarto e coloco o nome deles em ordem alfabética ou não coloco o nome deles em ordem alfabética, vai mudar a composição do quarto? Não. Sei lá, imagina que no quarto um está a Ana, o Bernardo e o Caio. Se eu escrevo Ana, Bernardo e Caio, Caio ou Caio, Ana e Bernardo são os mesmos hóspedes no mesmo quarto. Então, aqui a ordem não é um fator importante. Quando a ordem não é um fator importante, temos um problema de combinação. Beleza, mas como é que a gente vai pensar nisso aqui? Tem uma restrição, né? Se não tivesse restrição, seria bem tranquilo da gente fazer. Como tem restrição, eu vou ter que garantir que essa restrição seja atendida. Mas, primeiro, eu vou aproveitar essa questão aqui e te mostrar como é que a gente faria se não houvesse restrições. Como é que eu faria para poder colocar essas 12 pessoas em 12 vagas, mas com quartos com capacidades diferentes? Seria o seguinte, eu não gosto muito de ficar deixando indicado, assim, com símbolos, mas o Enem já fez isso, então é muito importante que você saiba fazer. Mas, tenta imaginar, aqui seria o seguinte, eu tenho que recrutar quem vai para cada quarto, então eu teria que fazer assim, dos 12 turistas, eu escolheria 3 para irem para o quarto 1. Imagina, você está lá organizando, você fala assim, fulano, fulano e fulano, vocês vão para o quarto 1. Na hora que você fizer isso, 9 pessoas ainda estarão sem quarto, isso aqui que você faz, das 9 pessoas que estão sem quarto, você vai lá e escolhe 4 para irem para o quarto 2. Na hora que você fizer isso, tinha 9, você escolheu os 4 que vão para o quarto 2, vão sobrar 5 pessoas, e essas 5 pessoas, elas vão direto para o quarto 3, então combinação de 5 para escolher 5. Ficaria algo desse jeito que está aqui. O Enem pode deixar a resposta desse jeitinho, tem uma outra forma que é o seguinte, eu gosto de pensar assim, são 12 pessoas, se essas 12 pessoas trocassem de lugar entre si, elas fazem isso de 12 fatorial maneiras, só que eu só poderia colocar como resposta 12 fatorial se a ordem fosse um fator importante, o detalhe é que a ordem aqui não é importante, ah Ju, como assim? Imagina que eu quisesse montar uma fila com 12 pessoas, a ordem seria um fator importante, meu resultado seria 12 fatorial, mas como aqui a ordem não importa? Entende, quando essas 3 pessoas trocarem de lugar entre si, não vai mudar o formato da hospedagem do quarto, então eu impeço que elas troquem de lugar, falei isso na questão mais cedo, sempre que você quiser impedir que elementos troquem de lugar entre si, você divide pelo número de maneiras que eles trocam de lugar entre eles, depois, se essas 4 pessoas trocarem de lugar entre si, não vai mudar a configuração do quarto, então divide por 4 fatorial, e se essas 5 pessoas trocarem de lugar entre si, também não muda, divide por 5 fatorial, entenda, esse resultado aqui de baixo é idêntico ao resultado aqui de cima, ah Ju, então é isso, é fazer essa conta? Não, isso aqui seria uma situação se o problema não tivesse imposto nenhuma restrição, o nosso problema tem restrição, então a gente vai ter que fazer de uma maneira diferente, o que eu vou fazer? Eu quero que os 3 irmãos fiquem juntos, repara, que em momento algum fala em qual quarto eles tem que ficar juntos, então eu vou ter que fazer 3 casos, como assim? Vou colocar os irmãos juntos no quarto 1, vou colocar os irmãos juntos no quarto 2, e vou colocar os irmãos juntos no quarto 3, não, Ju, vai ser muito trabalhoso, não vai, tá? Lembrando, a gente está gastando muito tempo aqui porque eu estou te explicando como é que funciona para que se aparecer algo parecido na sua prova, você não tenha dúvidas, tá? Mas vamos lá, como é que nós vamos fazer isso? Eu vou colocar assim, vou colocar os 3, 3 irmãos no quarto 1, entenda, o quarto 1, vou fazer aqui no cantinho, quarto 1, quarto 2, quarto 3, o quarto 1 tem lugar para 3 pessoas, o 2 para 4 e o 3 para 5, e aqui, eu vou colocar cada caso, tá? Primeiro caso, primeiro caso, eu vou colocar os 3 irmãos no quarto 1, entenda, eu, imagina que eu sou a pessoa que organizou a excursão, eu vou lá e falo assim, Guilherme, André e Bianca, vocês 3 vão ficar no quarto 1, quando eu faço isso, não sobra nenhuma vaga no quarto 1, o quarto 1 já está preenchido, esquece o quarto 1, agora você vai ter que pensar, o quarto 2 vai continuar tendo 4 vagas e o quarto 3 vai continuar tendo 5 vagas, o que eu vou fazer? Eram 12 pessoas, se eu já arrumei lugar para os 3 irmãos, quer dizer que 9 pessoas estão sem quarto, o que eu faço? Eu venho aqui e penso, eu gosto de fazer desse jeito, mas eu vou deixar indicado das duas formas, você pensa assim, dos 9 que sobraram, eu escolho 4 para irem para o quarto 2, na hora que eu fizer isso, 5 pessoas ainda estarão sem quarto, das 5 que sobraram, eu escolho 5 para irem para o quarto 3, poderia deixar a resposta indicada, mas aqui eu quero fazer a conta, como é que você faz essa conta? Você vem aqui e pensa assim, combinação de 9 para escolher 4, para preencher a primeira vaga, 9 candidatos, para a segunda 8, para a terceira 7, para a quarta 6, como a ordem não importa, você vem aqui e divide pelo número de maneiras que os 4 integrantes do grupo trocam de lugar entre si, e 4 pessoas trocam de lugar entre si de 4 fatorial maneiras. Aqui gente, combinação de 5 para escolher 5 é muito fácil, eu tenho 5 pessoas e tenho que escolher 5, isso aqui dá 1, vem aqui e faz a conta, 4 vezes 2 dá 8, aqui por 3 dá 1, aqui por 3 dá 2, vai ser 9 vezes 7 vezes 2, 9 vezes 7 vai dar 63, vezes 2 vai ser 126. Então, para esse primeiro caso, nós temos 126 maneiras de acomodar aí esses turistas, tá? Guarda aquele resultado ali, porque a gente vai ter que somar. Ah, Ju, e qual seria a outra forma de fazer? A outra forma é você pensar assim, mas entenda, tá? Escolha o jeito que você se sentir mais confortável. Aqui, como a gente está fazendo a conta, talvez esse jeito seja melhor, mas você poderia fazer assim, 9 fatorial dividido por 4 fatorial vezes 5 fatorial, que dá exatamente a mesma coisa, tá? Beleza, fiz o primeiro caso, vamos fazer agora o segundo caso. imagina o segundo caso, eu vou colocar os 3 irmãos no quarto 2, entenda, o quarto 2 tem vaga para 4 pessoas, mas se eu vou colocar os 3 irmãos ali, vou falar assim, ó, Guilherme, André e Bianca, vocês 3 vão para o quarto 2. Como tinha vaga para 4 pessoas, e eu já coloquei os irmãos ali, vai sobrar uma vaga só nesse quarto. O quarto 1 vai ter 3 vagas, e o quarto 3 vai continuar tendo 5 vagas. O que eu faço? Eu venho aqui, ó, e penso, nesse momento, ó, 9 pessoas estão sem quarto, né? Eu só acomodei os irmãos. O que eu tenho que fazer? Das 9 pessoas que sobraram, eu escolho 1 para acompanhar os irmãos. Aí sobrarão 8 pessoas. Das 8 pessoas que sobraram, eu escolho 3 para irem para o quarto 1. Vai sobrar 5 pessoas. Das 5 pessoas que sobraram, eu escolho 5 para irem para o quarto 3. Ah, Ju, se eu começar por aqui, não tem problema, dá certo do mesmo jeito, você pode fazer a conta aí. Vamos lá. Combinação de 9 para escolher 1. É fácil. Tem 9 pessoas, eu tenho que escolher 1 para ir para o quarto com os irmãos. Eu faço isso de 9 maneiras diferentes. Combinação de 8, escolhe 3. É 8 vezes 7, vezes 6. Repara, eu preencho 3 vagas, e depois eu divido por 3 fatorial. Combinação de 5, para escolher 5, gente, é 1. Agora é só fazer essa conta para ver o que vai dar, ó. Me ajuda. 3 vezes 2, vezes 1, eu vou cortar com 6. Vai ficar 72, 9 vezes 8, vezes 7. Faz aí no cantinho qualquer, ó. 72, vezes 7. Aqui vai dar 14, vai 1. Aqui vai dar 49, com 1, vai dar 50. Então, o segundo caso, vai dar 504 maneiras. Terminou? Ainda não. Tem que fazer agora os 3 irmãos. 3 irmãos. No quarto 3. Entende o que vai acontecer, ó. Terceiro caso. Terceiro caso. O quarto 1 vai ter 3 vagas. O quarto 2 vai ter 4 vagas. Entende? Eu vou colocar os 3 irmãos no quarto 3. Se tinha 5 vagas, eu coloquei os 3 irmãos ali, sobrarão 2 vagas. Beleza. O que eu faço? Dos 9 que sobraram, eu escolho 2 para completar aqui o quarto. Aí vão sobrar 7. Dos 7 que sobraram, eu escolho 3 para irem para o quarto 1. Vão sobrar 4. Dos 4 que sobraram, eu escolho 4 para poder irem para o quarto 2. E aí é só fazer a conta. 9 escolhe 2. É 9 vezes 8. Dividido por 2 fatorial. 7 escolhe 3. Para a primeira vaga, 7. Para a segunda vaga, 6. Para a terceira vaga, 5. Como a ordem não importa, divide por 3 fatorial. Combinação de 4 para escolher 4, dá 1. Agora a nossa tarefa é fazer essa conta que está aqui. Vamos lá, ó. 3 vezes 2, vezes 1. Vou cortar com 6. Aqui por 2 dá 1. Aqui por 2 dá 4. Agora, olha a dica para você fazer essa conta aqui de um jeito simples, tá? Sempre que eu estou fazendo uma multiplicação, percebo que tem um número par e um 5, eu multiplico os dois primeiro. Por quê? Porque vira um múltiplo de 10. 5 vezes 4 vai dar 20. 20 vezes 7 vai dar 140. Vou ter que fazer agora 140 vezes 9. Sem calculadora, tá, gente? Não tem vergonha de ficar fazendo conta no cantinho, hein, não? Então, o importante é você parar de usar a calculadora. 9 vezes 0 é 0. 9 vezes 4 é 36, vão 3. 9 vezes 1 vai dar 9. Com 3 vai dar 12. Então, o terceiro e último caso vai dar 1.260. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar esses três resultados. Por que somar? Porque ou os irmãos vão ficar juntos no quarto 1, ou os irmãos ficarão juntos no quarto 2, ou os irmãos ficarão juntos no quarto 3. Repara, aqui vai dar 10, vai 1. Aqui vai dar 3 com 6, 9. Aqui vai dar 6 com 2, 8. E aqui vai dar 1. Então, de quantas maneiras distintas dá para acomodar esses 12 turistas nessa pousada, de modo que o Guilherme, o André e a Bianca fiquem juntos. 1.800 maneiras diferentes. O Enem, gente, já cobrou coisa desse tipo, e é até mais difícil do que isso. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo uma aula para você entender o quanto era difícil aquela questão e o que você tinha que usar para resolver. Não sei se você vai se lembrar, mas aquela questão que falava sobre as duplas de vôlei. E foi uma questão muito complicada, assim. Muita gente teve muita dificuldade. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o motivo pelo qual talvez você tenha errado essa questão na prova, tá? Então, não deixa de assistir, não. Vou colocar aqui num cardzinho também para você poder assistir essa aula depois, tá? Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Aproveita que você está vendo esses casos especiais aí de análise combinatória. Se inscreve no canal, deixa o seu like, porque eu tenho certeza que na hora da prova você vai ler as questões e vai lembrar de várias coisas que eu falei aqui durante essa nossa preparação. Agora, vamos dar uma olhadinha na terceira e última questão. Uma questão de área de figuras planas um pouquinho mais light, né? Hoje eu peguei bem pesado aí com a análise combinatória. A terceira é uma questão um pouquinho mais fácil, tá? Então, bora ver essa última questão. Leonardo é o proprietário do terreno sombreado representado na figura a seguir pelo triângulo ABD. Sabe-se que AB é paralelo a DC, que AB e DC medem respectivamente 48 metros e 60 metros e que a área pertencente a Leonardo tem 864 metros quadrados. Porém, desde que comprou esse terreno, o sonho do rapaz é adquirir a propriedade vizinha, representada pelo triângulo BDC. Se Leonardo conseguir realizar esse desejo, a área de sua propriedade passará a ser em metro quadrado igual a... Gente, tenta imaginar. O cara tem esse terreno aqui e aí ele pretende comprar o terreno vizinho. Aí eu quero saber, se ele comprar esse terreno vizinho, qual que vai ser a área que ele vai ser... De qual área, né? Que ele vai ser proprietário. Ou seja, na prática eu quero saber qual que é a área desse trapézio todo que está aqui. Como é que nós vamos fazer para resolver isso? Primeiro passo, é procedimento padrão. Colocar na figura as informações que você tem. Aqui ele me conta que AB mede 48 e que DC mede 60. Uma outra informação importante que ele dá é que AB é paralela DC. Isso significa, então, que essa figura aqui não é uma figura qualquer. É um quadrilátero especial. Isso aqui é um trapézio. Ah, Ju, como é que você sabe? Trapézio é... Trapézio é todo quadrilátero que tem um único par de lados paralelos. Então, isso aqui vai ser um trapézio, sim. Ele contou também que é essa área que mede 864 metros quadrados. Mas eu quero saber a área total. Como é que nós vamos fazer isso? Então, para descobrir a área de trapézio, a gente tem que ter três informações. A base maior, a base menor e a altura. A base maior nós temos 60. A base menor nós temos também 48. Está faltando descobrir quanto que vale a altura. Ah, Ju, como é que eu vou fazer para descobrir a altura? Então, como a gente tem a área desse triângulo colorido aqui, a gente vai, sim, conseguir descobrir quanto que vale a altura. Repara, eu vou escolher esse lado aqui para ser a base desse triângulo colorido. Lembra aí, a área de triângulo é base vezes a altura sobre 2. Você pode escolher para ser a sua base o lado que você achar que é melhor. Nesse caso aqui, eu quero escolher esse lado AB, porque é o único que eu sei. O que acontece, gente, e eu insisto muito com os meus alunos em relação a isso, é o seguinte. A altura, ela tem que sair do vértice e tem que formar 90 graus, ou com o lado oposto, ou com o seu prolongamento. Entenda, não tem como formar 90 graus aqui com o lado oposto, porque não dá para formar 90 graus aqui. Então, vai formar 90 graus do lado de fora. E está tudo bem ficar do lado de fora. Isso é muito importante, tá? As pessoas acham que a altura de um triângulo não pode ficar fora dele. Pode sim, ó. Nesse caso, a altura vai estar ali. Repara, ó. E aí tem um detalhe importante. Essa altura não vai ser uma altura qualquer. Essa altura vai ser também a altura do trapézio. Por quê? Porque a altura do trapézio é a distância entre as bases. Ah, Ju, não consegui enxergar isso. Então, se você traça a altura aqui dentro ou aqui do lado de fora, dá no mesmo. O que eu quero que você entenda é esses dois triângulos têm a mesma altura quando eu escolho essa base e essa base aqui de baixo. Então, a altura do trapézio também coincide com essa altura que está aqui. Se eu descubro quanto que vale essa altura, está terminado o meu problema. O detalhe é que dá para descobrir quanto que vale essa altura porque eu sei essa área. Vem aqui, ó, e pensa. O que vai ser a área sombreada? A área sombreada vai ser 48 vezes a altura h dividido por 2. Só que eu sei quanto que dá a área sombreada. Dá 864. É só vir aqui e resolver essa equação, ó. Aqui por 2 dá 1, aqui por 2 dá 24. Repara, 24h vai ser igual a 864. O que vai ser o H? 864 dividido por 24. Faz aí num cantinho qualquer, ó. 864 dividido por 24. 86 por 24 vai dar 3. 3 vezes 24 vai dar 72. Aqui vai sobrar 14. Desce o 4. 14 dividido por 24 vai dar 6. e não sobra nada. Então, o que vai ser a altura desse trapézio e desse triângulo? Vai ser 36. Ju, não estou conseguindo enxergar como é que a altura de um triângulo pode ser igual à altura do trapézio. Gente, a altura do trapézio é a distância entre as bases. Essa altura é exatamente igual a essa. Aí é só fechar, né? Como eu falei, essa questão aqui era um pouquinho mais leve. Mas, ó, ficou alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários que eu volto para te ajudar, tá? Mas vamos lá. Base maior, 60. Mais base menor, 48. Vezes a altura, 36. Dividido por 2. Ó, aqui por 2 vai dar 1. Aqui por 2 vai dar 18. Então, a área que a gente quer vai ser 108 vezes 18. Faz aí de novo, ó. Não tenha vergonha de fazer essas contas separado, tá, gente? Você tem que ter vergonha de ficar usando calculadora. Eu não ouvi o que eu ouvi, eu ouvi. Vai lá. 8 vezes 8 dá 64, vão 6. 8 vezes 0 dá 0 com 6, 6. 8 vezes 1, 8. Aqui vai dar 8, 0 e 1. Aqui vai dar 4, 14 vai 1, 9 e 1. Então, a área desse terreno vai ser 1.944 metros quadrados. Resposta correta. Letra D. Galera, então é isso. Vamos ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resolução, gostado da lista. Se tiver alguma sugestão, pode deixar aí nos comentários. Baixe todas as listas, comece a fazer. Todas elas têm resolução aqui no canal. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar a te preparar de forma efetiva, seja para o Enem, seja para um vestibular tradicional, ou até mesmo para um concurso público. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like e eu aguardo todos vocês na nossa próxima resolução. Um abraço e até lá!